Música Quando duas pessoas brigam muito, a gente costuma dizer que elas parecem cão e gato. É, no senso comum, a gente passou a generalizar que algumas espécies de animais simplesmente não se dão bem. Mas, será que é assim mesmo? Estes dois aqui, ó, são prova de que nem sempre. Olha o cãozinho e o gatinho dormindo abraçados, gente. E não é só isso, hein? Com pijamas combinando. E este hamster aqui, ó, calmamente dividindo o almoço com o gato. É uma cena que tinha tudo, tudo pra dar errado, mas ufa, não deu. E tem também este tutor que tem como pets um cachorro e uma cobra. E nenhum dos dois parece se incomodar com a presença do outro. O boxer, inclusive, deu uma farejadinha na cobra. Mais corajoso que muita gente, hein? A verdade é que fazer com que pets de espécies diferentes se deem bem é possível. Só que não é tarefa fácil. Olha essa turminha aqui, ó. O Thor, cachorro, tem como irmãozinhos a gemada, calopsita, e também o samba, periquito. Eles vivem todos juntos e com a tutora, Fernanda. Vamos chamar ela? Oi, Fernanda, tudo bem? Tudo bem, e você? Dentro da mesma casa, periquito, calopsita, cachorro, todo mundo se dá bem? Todo mundo se dá muito bem aqui. Essa casa é aberta a todos os pets. Eu quero saber mais detalhes dessa convivência. Posso ir até aí? Claro, vem cá. Show, tô indo então. Turma boa, né? Tá aqui o Thor, a gemada, a Fernanda, só não vai participar da gravação aqui com a gente. Nesta hora o samba, mas vocês estão escutando ele piando aí, porque ele é meio arisquinho, né? É, ele é. Não quer... Ele não gosta muito de amigos humanos ainda. Ainda, quem sabe isso aí vai melhorar. Ainda, ainda, é. Fernanda, sua casa cheia de bichos, a casa dos sonhos pra muita gente. Quem chegou primeiro? O Thor. Como é que foi essa história dele chegar aqui? Então, o Thor, na verdade, ele nasceu em Londrina, eu tava na faculdade, e ele foi jogado dentro de uma lata de lixo, junto com outros dois cachorrinhos. E aí, a minha irmã passou e viu as meninas que estavam levando eles, né? Que tinham recolhido eles do lixo, e estavam levando eles pra colocar no xerox, que era um lugar onde ia bastante gente. Então, o pessoal podia ir lá pra adotar, né? Se alguém se interessasse. Exatamente. E quem se interessou foi você. Não, primeiro foi minha irmã, e aí foi muito engraçado, porque ele tem uma manchinha na cabeça, ele tem tipo um coraçãozinho na cabeça. E ele tem isso desde filhote. E aí, ela fez carinho na cabeça dele. E quando eu cheguei lá pra ver os cachorros pra adotar, só tinha ele disponível. Não tinha mais nenhum. Era pra ser seu. Era, era o nosso. Exatamente. É o destino. É o destino. Aí ele veio de Londrina pra cá. E tá com você já há 10 anos. Há 10 anos. E nesse meio do caminho, você ficou só com ele? Fiquei só com ele. Não, fiquei só com ele. Ele foi filho único por bastante tempo. Até que chegou quem? A gemada. Como que foi? A gemada tava perdida aqui no bairro, né filha? Ela não sabia voar direito, e aí ela acabou batendo a cara num muro. Se machucou, ficou toda roxa. O bico dela era bem roxo, o peitinho dela tava roxo também. Machucou mesmo. Aí eu levei ela no veterinário, né, pra cuidar dela e fiquei procurando o tutor. Tá? E há quase um ano. Então nunca mais, agora também não devolvo, agora minha. Não tinha como encontrar o tutor. Já era você, era tutora. Ela me escolheu, né filha? E como é que foi a relação deles logo de cara? Então, o Thor, ainda hoje, ele tem um pouquinho de ciúmes. Ele tem um pouco de ciúmes assim, quando eu converso com ela e não converso com ele. Entendi. Então, às vezes eu pego ela, brinco com ela, né, dou beijinho e tal, aí ele fica enciumado. Mas nunca atacou ela. Não, nunca atacou. Inclusive, se eu pegar ela e colocar em cima dele, ele fica tranquilo. Tranquilamente. Mas porque já é da personalidade dele ser sossegado. Ele é muito tranquilo. Com a maioria dos animais, assim, ele sempre foi muito tranquilo. E ela também, ela não tem medo de cachorro. Então, mesmo que venham outros cachorros aqui em casa pra hospedagem, ela não fica com medo. Os cachorros gostam muito de passarinho, então vão na gaiola dela, sobem ali, latem pra ela e ela fica tranquila. Aí, o que foi que aconteceu? A gemada contou pra passarinhada que tava um ambiente seguro, sossegado, que o Thor não ia fazer mal pra ninguém e apareceu o samba. Pois é, o samba apareceu, ele apareceu em cima da gaiola da gemada. Então, um dia... E detalhe, tinha só uma frestinha, assim, aberta no vidro e o vidro tem tela. E aí, ele passou pela tela, entrou e ficou lá esperando pra ver se alguém resgatava ele. E mesmo com a gemada, tranquilo, porque são de espécies diferentes, um periquito e uma calopsita. São, mas eles se amam. Quando ele chegou, a gemada, ela tinha que ver ele. Porque se ela não visse, ela ficava gritando, gritando, gritando. Caramba! Então, é assim, eles se dão muito bem também. Eu só não juntei os dois ainda, porque a gaiola da gemada é muito grande, né? É uma gaiola de arara, né? E aí, eu não deixo eles dormirem nessa gaiola. Pra eles terem uma qualidade de sono, né? Então, eu tiro eles de lá também pela luminosidade e coloco num quarto separado. Todo mundo com uma vida sossegada, então, né? É confortável pra todo mundo. Sim. E sem ultrapassar o limite de ninguém, porque você vê que eles têm ciúmes, mas você respeita essa relação. Exatamente. Eu acho que o importante disso é você preservar os dois, né? Então, tanto preservar... Exatamente, os três. É que o samba acaba interagindo um pouco menos com eles, porque ele ainda não sai da gaiola, né? Ele não vem na minha mão, então eu tô treinando ele agora com semente, com petiscos, pra ele vir primeiro na minha mão, pra depois eu conseguir juntar os dois. Entendi. Mas eles são muito tranquilos, assim, a gemada, como eu falei, ela não tem medo, então ela anda pelo chão da casa e o Thor não faz nada, ela também não faz nada, então... Tá tudo certo. Legal que no caso aqui da casa da Fernanda, dos pets dela, foi tudo sossegado, mas será que é sempre assim? Vamos perguntar pra um médico veterinário. Nem sempre é tão simples assim, né? Então a gente convidou o doutor Vinícius, médico veterinário, que é especialista em comportamento animal, pra passar as orientações. Doutor, vamos lá. Primeiro de tudo, quero ter um animal diferente. Eu tenho um cachorro, quero ter um gato, um passarinho, ou... Mesmo assim, mesma espécie. Tem um cachorro, quer ter outro cachorro. Primeiro passo é a introdução, a apresentação. Esse momento é crucial, né? É muito crucial e leva bastante tempo. O pessoal acha que é bem rápido, que é coisa de um, dois dias, já tá adaptado, tá tudo tranquilo, mas não é bem assim. O ideal é que a gente faça gradual, de uma forma bem supervisionada, pra tudo dar certo. Como é que seria o ideal? Ó, depende da espécie, né? Mas, por exemplo, quando a gente fala, o mais comum que o pessoal tem é cachorro e gato. Sim. Ou mesmo gato com gato. É um problema. Porque são territorialistas, né? Muito territorialistas, eles... O pessoal acha muito que gato é individualista, que não quer saber muito da gente, mas esse é do comportamento natural da espécie. Eles também gostam de convivência, mas assim como existe, entre humanos, aquela coisa do santo, não bate? Sim. Entre eles também pode acontecer. E daí a gente tem que respeitar os limites do animal e tem que ficar de olho. Você falou, supervisão é super importante. Gente, num primeiro momento, é legal fazer essa apresentação num ambiente de fora de casa, pra aquele animal que já tá na casa não se sentir invadido? Como é que é melhor? Ó, é muito peculiar isso aí. Vai depender muito de quem a gente tá falando. O ideal é que a gente consiga entender qual é o comportamento daquele animal que já está na casa. Como ele vive, como ele convive com as pessoas que estão ali ou com outros animais, pra daí sim a gente fazer essa introdução. Mas mesmo a gente introduzindo esses animais e achando que já tá adaptado, é supervisionar o tempo todo. É igual criança? É, normal, né? Eu comportamento bem isso mesmo, né? E gera ciúmes. O grande problema é isso. É que eles têm... O que a gente esquece é que eles têm instinto. E a gente humaniza muito eles. E a gente tira o instinto ali do meio do caminho e acaba acostumando, achando que tá tudo normal. E os ciúmes é uma coisa que acaba gerando bastante. O pessoal até acredita muito nos ciúmes, principalmente de cachorro. Fala, ah, tá com ciúmes, tá com ciúmes. Mas muitas vezes pode ser só um interesse maior ali que a gente não tá conseguindo enxergar, que não seja só ciúmes. Essa questão de instinto mesmo, de repente defender território, defender alguma coisa que é confortável pra ele. E a gente não pode esquecer que no comportamento natural da espécie, eles em vida livre, um é preso, o outro é preso a dor. É, então... E isso é extintivo. Isso é deles. Então jamais, por mais que de repente se deem bem, não sei, o Thor, por exemplo, que é o cachorrinho aqui da Fernanda, que se dá bem com a gemada que é a calopsita. Não é legal deixar os dois livres ali sem a supervisão do tutor. Jamais, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Já conheço muitas pessoas com vários relatos de animais que conviviam bem, por exemplo, um cachorro com uma tartaruga. Que mal você acha que vai acontecer? Que na verdade era um jabuti. O que pode acontecer entre um labrador e um jabuti? Ele simplesmente achou que o jabuti era uma bolacha e resolveu mastigar o jabuti. Meu Deus do céu. E acontece. E eram indivíduos que conviviam aí por anos e de repente aconteceu. Sim. O mesmo, já peguei casos de animais de cachorro com calopsita que conviviam bem e de repente a calopsita acabou ficando sem as pernas da cauda. Tem que respeitar o espaço de todo mundo, gente. É isso. Não tem o que fazer, não. Todo mundo se dando bem, então a gente tem que celebrar fazendo o quê? Com uma foto pra nossa galeria pet. Pode ser? Certeza. Então olha aqui todo mundo. Olá, pai. E turminha boa, foi bom demais ter a foto de vocês aqui na nossa galeria, viu gente? Muito obrigado. Agora, seguindo com mais registros que vocês enviaram. Primeiro, a Kika, cachorrinha do meu xará, Thiago. Ele não tem outros cães, mas tem calopsitas. E chegou por aí, viu? Porque a Kika tem ciúmes e ela não gosta de muitos pets em casa, não. Tem também a família da Larissa e do Matheus. Os gatos Tobias e Gaia chegaram primeiro com 30 dias de vida. O cachorro Bud veio um pouquinho depois, quando os gatinhos tinham 6 meses. E ele já foi adotado adulto, viu? Com 7 anos. A adaptação entre os três demorou um pouquinho pra acontecer, mas hoje eles se dão super bem. Quem também convive numa boa é a turminha de pets do Rodrigo. Os cachorros são o Tobias, a Maria e a Pandora. Já o gatinho é o Fred. Só bichinhos lindos, né, gente? Lindos e sossegados. Se você também quiser que o seu melhor amigo bicho apareça aqui no Galeria Pet, pode enviar fotos ou vídeos pra gente pelo nosso perfil no Instagram. Dá pra acessar só apontando a câmera do seu celular aqui, ó, pra este QR Code. Você tá prestes a ver a cena de um ataque. Sim, este gato atacou o pássaro. Mas foi uma brincadeira dos dois, gente. Eu falei que era um ataque, não falei? Só que era um ataque de fofura. Falando em fofura, olha só que fofa a amizade desta saguizinha aqui, ó, com o doguinho favorito dela. É bonitinho demais. Pois é, animais de diferentes espécies podem aprender a conviver amigavelmente desde que os tutores saibam apresentá-los de uma forma adequada e respeitar os limites de cada um. O cãozinho Bob e a gatinha Zoe são irmãozinhos que se dão muito bem entre si, viu? E também se dão bem com o irmãozinho humano. O Theo é filho da Adriane que vai contar mais sobre essa galerinha toda aí. Eu vou ligar pra ela. Adriane, tudo bem? Oi, Thiago, tudo bem? Tudo jóia. Uma casa com gato, com cachorro, com criança, dá pra todo mundo se entender direitinho? Parece loucura, mas dá sim. Eu tô querendo saber mais sobre isso tudo. Posso ir até aí? Deve. Beleza, tô indo então. Tamo te esperando. Estamos aqui então com o Sr. Bob, a Zoe tá tímida, não vai participar da gravação, mas vocês vão ver umas imagens dela aí durante a nossa conversa. E temos também a Adriane e o Theo. Adriane, que família grande, hein? Grande. Quem é que chegou primeiro foi o Theo, né? Foi o Theo. E o Theo tinha quantos anos quando você resolveu adotar essa gostosurinha aqui? Tava completando dois anos. Dois anos, você lembra, Theo? Mais ou menos. É. Mais pra menos que pra mais, né? Mas você tem muitas lembranças com o Bob, não tem não? Sim. Como é que é a sua relação com ele? Ah, tipo, ele gosta de muito carinho que eu faço nele. Tipo, ele toda vez que, tipo, eu tô triste, ele vem pro meu lado. Vocês são super amigos, então. Quando você tá triste, ele tá lá com você. E sempre foi assim, Adriane, nessa parceria entre eles? Sempre. E agora que a Zoe chegou, deita pra dormir eu e meu marido. Acorda eu, meu marido, o Theo, o Bob e a Zoe na cama. Todo mundo junto. A Zoe dormiu no meu pé hoje. Sempre. A Zoe tá junto com você também sempre. Mas a Zoe chegou depois, não é? A Zoe tem dois anos. Ela veio na pandemia. Então vamos só relembrar a idade de todo mundo. O Theo tem oito? Oito. O Bob? Seis. Seis. E a Zoe? Dois. Dois. Então a Zoe é a caçula. É a bebê. A Zoe chegou depois. Já tinha cachorro, já tinha criança, mas não tinha gato ainda. Como é que surgiu essa ideia de trazer um gato pra família também? Com a pandemia, a gente morava em São Paulo. A gente decidiu mudar pra cá. E aí a gente mudou e os meninos ainda estavam tristes. E era sempre um sonho de ter gato, né? É mesmo? Eu que era resistente, não deixava. E aí a gente decidiu, pra alegrar todo mundo, né? Pra fazer o teste com uma gatinha. Aí veio a Zoe. A gente adotou de uma ONG. Era pra ser uma gatinha cinza. É, a gente procurou uma gatinha cinza. Só que na época a gente não tava conseguindo e a moça pediu pra gente ir lá ver ela. E a gente já trouxe ela já. Já se apaixonou. Já se apaixonou. E ela veio bem pequenininha. E fala a data de aniversário dela? É, a probabilidade que ela tinha quando ela veio era quatro meses. E como ela veio numa época que quatro meses dava ali meados de outubro, a gente colocou o aniversário dela no dia 12 de outubro. Dia da criança. Ah, então é dia da criança e é dia da Zoe também, né? Agora falando em criança, tem essa criança que tá aqui, ó, me encarando, porque ele adora receber carinho. Como é que foi essa relação deles? Porque a gente sempre fala, né, brigando que nem cão e gato. Eles nunca brigaram? A gente nunca teve dúvida. O Bob é um menino, um cachorrinho. Um menino. Ele é muito bonzinho, tá vendo aí, né? Sim. Então a gente achou que talvez haveria uma resistência por parte do gatinho. Foi a Zoe que dava uns tapinhas, né? É, a Zoe, quando a Zoe chegou, ela, a Zoe é a que, é a mais novinha, mas é a que manda mais. Sim. Então ela, no começo, ela colocou o Bob no lugar dele e ele já entendeu o que ela manda e os dois são muito amigos o tempo todo, eles brincam, eles estão sempre juntos. Se dão bem, mas lógico, né? Momentos e momentos tem que respeitar o espaço de todo mundo. Sim, sim. E você trouxe, então, cachorrinho, gatinho, pra dentro da sua casa, pra perto da sua família, pra perto do seu filho. Você acha que essa relação do seu filho com os animais foi uma coisa positiva, até pra criação dele? Então, no começo eu achei bem difícil, porque é pelo de gato, é o trabalho com o cachorrinho da... Peixe, a gente já teve peixe também. É, teve mel que tinha peixe também. Que tem que cuidar também, né? Tem que peixe. Mas se eles dessem o dobro do trabalho que eles dão hoje, eu ainda queria isso. Não tem jeito. É, assim, foi ótimo, assim. Eu acredito que pra harmonia da nossa casa, eles acrescentaram muito, assim, ó. Então, às vezes, eu vejo muitas pessoas que têm muita resistência em ter, igual eu tinha, né? Sim. Em ter um pet. Tenha. Muda a vida. Então tá aí, ó. Uma família amorosa, cheia de bichinhos, com uma criança inteligente aqui junto. Uma família feliz. Três sapecas. A saúde do bichinho tem que vir em primeiro lugar. Então, quando a gente vai ter um bichinho novo, vai levar ele pra rua pra passear, tem que estar com o calendário vacinal em dia. Quando a gente vai levar um outro bicho pra dentro de casa, também a mesma coisa. Isso vale, doutor, também pra mesma espécie. Aliás, espécies diferentes. Tem um cachorro e vai vir um gato. Os dois precisam estar com um check-up em dia, estar com a saúde. É sempre interessante. Em relação às vacinas dos vírus, são diferentes. de gato, de cachorro, tirando a raiva, né? Tem algumas outras doenças também. Mas, em relação a parasitas que pode acontecer, pode estar passando até mesmo pra gente. Sim. Então, por mais que não sejam as mesmas vacinas, os mesmos protocolos, precisa estar todo mundo... Tem que fazer, tem que fazer, além do que... Tem muita gente que deixa pra só levar o animal no momento da vacina, então já faz uma avaliação, já faz um check-up ali do animal, até mesmo antes de estar realizando a vacina. É importante, então, sempre estar mantendo isso atualizado. E a gente tá falando muito de relação pet-pet, da mesma espécie ou diferentes. Mas daí tem também a relação dos pets com os humanos. Principalmente criança. É o maior problema. Por quê? Não em relação à criança, mas pet humano. Sim. É quando a gente tem mais problema. O humano acha maravilhoso. O pet fica tudo doido. É o bichinho que sofre na mão da criança. É ele que sofre na mão da criança e na mão do adulto também. Também. Justamente porque a gente humaniza demais. A gente esquece que eles têm ali o comportamento natural da espécie. Muitas vezes eles estão expressando o comportamento natural da espécie e a gente acha errado. Então, aquela história de gato ficar arranhando o sofá, né? De cachorro ficar arroendo o pé da mesa. É do comportamento natural da espécie. O que a gente precisa é só redirecionar esse comportamento. E aí o que as pessoas entendem como sendo isso? Como sendo uma birra, como sendo, né? Um... Pra chamar atenção. Tá fazendo coisa de errado. A humanização. A humanização. E aí o que a pessoa faz? Briga. Grita. Pega jornal. Bate com o jornal. E não adianta nada. Não vai adiantar nada. Porque assim que viram as costas, o gato vai lá de novo. Vai arranhar seu sofá outra vez. O cachorro vai arroer o cantinho da mesa de novo. Então, o legal é redirecionar a atenção com um brinquedo, é isso? É isso, isso. Chama atenção pra aquilo que você quer. Que ele, que o cachorro vá arroer. Ou que o gato vá arranhar, né? A gente precisa só redirecionar isso. Reorganizar a situação. Mas nessa relação com humanos, especialmente com as crianças, né? Quando chega uma criança também na casa, né? O casal já tinha o cachorro, já tinha o gato e nasceu um filho. Também precisa, é óbvio, da supervisão. Sim, sim, com certeza. E o que que acontece? Todos os animais, eles têm uma rotina. Cachorro, gato, a gente tem aquela rotina. Tanto é que o pessoal fala, eu vou sair pra passear com ele. Ele até já sabe, eu nem peguei a coleira, já sabe. Porque você tá expressando alguma coisa que ele já entende como é o momento do passeio. Pode ser só a pessoa colocou um boné. Ela só coloca o boné na hora de passear. Só que a gente não faz a ligação. E quando a gente tem ali aquela rotina onde não tinha uma criança antes e de repente tem a chegada dessa criança, a rotina todinha da família muda. Tudo muda. Tudo vai mudar. Então acaba, eles acabam ficando também meio perdidos ali. Porque tudo, tá tudo novo, né? E isso mexe mais uma vez com o instinto. Mexe. Pode ficar mais ansioso, mais agressivo. Exatamente. Muitas vezes a ansiedade pode trazer agressividade. Mais carente também, né? Também. Também. Porque ele quer a atenção que ele não tinha, né? Ou melhor, ele quer a atenção que ele tinha e agora tá sendo redirecionado ali pra alguém que precisa mais. É. Então, supervisão, importantíssimo. E também é importante entender, né, doutor, que, como a gente já falou, tem algumas vezes que o santo não bate. Então não adianta forçar. Sim, sim. Tem aquelas pessoas que falam, ah, meu cachorro se dá bem com todo mundo. Só com esse que não dá, que não vai. Eu não sei mais o que eu faço. Eu já chamei o destrador, já chamei tudo. Simplesmente o santo não bateu. Faz o que não faz, né? Deixa cada um no seu canto e pronto. Exatamente. E aí a gente gera o conflito. E é quando as pessoas me perguntam, ah, meu pet é muito sozinho, eu tô pensando em pegar outro. Vamos pensar bem que às vezes a gente vai tá arrumando um outro problema. Exatamente. Então, ó, antes de ampliar a sua família, seja pra trazer um animal da mesma espécie ou de outra espécie, calma, entenda o comportamento dos bichinhos que você já tem em casa e, claro, consulte um profissional. Tem que ser tudo planejado. Planejamento. Esse é o caminho. Família com cachorro, com gato, com criança bonita ainda recebendo visita de um veterinário talentoso. Vamos fazer uma foto pra registrar o momento? Então todo mundo olha aqui pra mim. 3, 2, 1... Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, viu? E a gente continua aqui na nossa galeria. Vamos mostrar a tropa do meu amigo Tiago, editor aqui da TV Câmara. Este aqui, ó, no colo dele é o Malcolm, mas tem também a Frida, aqui, ó, nesta foto linda, e a Sarah, toda peludinha. Só que não para por aí não, viu? Tem também as gatas. Começando pela Julieta, passando pra filha dela, a Jujuzinha, e a Nina, gatinha branca e amarela. E, ó, segundo o Tiago, todo mundo se dá super bem, viu? Não tem nenhuma encrenca entre eles. Pra fechar, uma família só de doguinhos, mas uma família muito feliz. São os cães da Tamiris Vick, apresentadora aqui da TV Câmara. A Aiko é uma salsichinha pra lá de simpática, que tá até usando óculos aqui na foto. O Ami e o Yuki são estes vira-latas lindos. Olha só as cores dos pelos deles. E pra fechar, a caçulinha da casa, a Kurama. Só bichinho lindo por aí, hein, Tami? Adorei. Sejam muito felizes sempre. E pra você e os seus pets também darem as caras aqui na nossa galeria pet. Você já sabe, é só enviar fotos ou vídeos pra gente pelo nosso perfil no Instagram. Dá pra acessar apontando a câmera do seu celular pra este QR Code que tá aqui. Eu vou estar esperando. Até mais!